Vamos a mais dicas, na verdade praticamente spoilers do capítulo 1095 de One Piece após a vinheta. Olá pessoal, sonde na voz, bem vindos ao canal Espolisista. E antes de falarmos do conteúdo desse vídeo que está simplesmente bombástico, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde sempre que tem vídeos novos por aqui, esse vídeo merece 800 likes por causa da bomba que vou soltar aqui, beleza? Então, bora para o vídeo. Bom, primeiro vamos ao spoiler, como eu disse, é dica mas praticamente spoilers. Teremos algo acerca de God Valley nesse capítulo, sim, finalmente teremos algo sobre God Valley. Muito provavelmente seja no flashback do Kuma, que deve se passar em God Valley. Quem teorizou sobre isso, acertou. Veremos o Figarand Galing nesse capítulo, lembrando que ele foi o herói de God Valley. Outra bomba atômica nesse capítulo é que segundo o vazador, ele pediu para os fãs dos Shanks se prepararem. Olha aí, os fãs dos Shanks se preparem. Bom, então esse capítulo está no puro hype. Finalmente chegou a hora de saber o que de fato aconteceu em God Valley e talvez finalmente entender sobre as origens de Shanks. Pelo menos esse é o meu palpite acerca desses spoilers vazados. Lembrando que esse é apenas o primeiro spoiler, que poderia entrar como uma dica, como eu disse, mas é tão certeiro, tão certo, que já é spoiler praticamente. Amanhã devemos ter muito mais dicas e spoilers intercalados. Por isso, fiquem ligados no canal. Na terça-feira devemos ter o sumário completo. E na quarta-feira o capítulo em Shanks para leitura. Ou talvez na quinta-feira, tá? Porque teremos um feriado no Japão e por causa disso o capítulo pode atrasar. Como aconteceu algumas semanas atrás. Bom, e aí? Empolgados para esse capítulo? Eu estou. God Valley, Figaland Garling, Figaland Shanks. Olha isso. Olha a bomba atômica que vai vir desse capítulo. Coloca aí nos comentários se você hypou por causa disso. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal, ativar o sininho. Até a próxima. Valeu!